Música Nesse último dia 7 agora de agosto, aconteceu o encerramento da Copa Verão do Olímpico Esporte Clube, o antigo vigilante como a gente conhece aqui em João Malavade. A final aconteceu entre o time do The Place de Bela Vista de Minas e do Amigos da Bola aqui de João Malavade. Sagrou-se campeão o The Place da cidade de Bela Vista e que levou um lindo troféu, como vocês vão poder acompanhar aí pelas imagens. O evento foi bastante prestigiado pela população que compareceu ao estádio do vigilante. O evento também foi prestigiado por pais e filhos que foram comemorar o Dia dos Pais que acontecia naquele final de semana. A atual diretoria tem tentado com muito trabalho revitalizar o clube e torná-lo pujante como já foi um dia. Música 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 Música